Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Dropship 2024. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como fazer o backup do seu Dropship. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando esse nosso curso. Então a primeira coisa que vamos precisar fazer é acessar o nosso painel do WordPress, então o painel já está aqui aberto. E agora nós iremos no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção de plugins. Então vamos clicar. Será então aberto a página de plugins. Aqui vai listar todos os plugins que você tem instalados no seu WordPress. Nós então iremos acima, clicar no botão adicionar plugin. Basta clicar e será então aberto a biblioteca de plugins. E o que nós iremos fazer é vir no lado da direita, na barra de pesquisar plugins. Nós iremos clicar e ditar a palavra Migration. Então você vai editar a palavra Migration e após editar vai aparecer o plugin chamado A1in1WP Migration. Ele geralmente é utilizado pra migrar o seu WordPress de um servidor pra outro, mas pra fazer backup é excelente também. Então eu vou utilizar A1in1WP Migration e vamos clicar no botão instalar agora. E depois clicar no botão ativar. Com isso agora o plugin já foi ativado com sucesso. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no botão A1in1WP Migration. Vamos colocar o mouse em cima dele e após colocar vai aparecer um submenu do lado. E vamos clicar na opção backups. Basta clicar. E aqui vai abrir a página de backups. E como a gente acabou de criar e instalar o plugin vai mostrar não há nenhum backup disponível. E nós vamos clicar no botão criar backup. E aqui ele vai preparar pra exportar. Então o que você vai fazer é só aguardar enquanto o backup vai ser criado. Após você aguardar um pouco vai aparecer baixar o seu site e o tamanho do backup. Se você quiser você pode clicar em baixar e vai baixar um arquivo .wpress que é o formato do A1in1WP Migration. E você vai ter esse backup no seu computador. Porém eu vou clicar em fechar. E o que eu quero é ter o backup desse site. Então caso aconteça alguma coisa eu posso vir nessa página e restaurar. E esse backup vai ficar no nosso servidor também. Então aqui agora mostra esse nosso backup. Então o backup que a gente criou. A data então aqui mostra a 3 segundos. Que a gente acabou de criar mas depois vai mostrar a data. O tamanho. Eu posso clicar nele pra colocar uma etiqueta. Então eu posso botar backup do dia tal. Fica ao seu critério. Mas caso você venha no futuro e queira restaurar esse backup por algum motivo. Você pode vir no lado da direita nos 3 pontinhos. Clicar e clicar na opção baixar. Aqui tem a opção restaurar. Mas a opção restaurar é uma opção paga. Então você tem que pagar pro plugin. Mas você pode vir em baixar. Ele vai baixar esse backup. E depois de baixar o backup. Basta vir no lado da esquerda. Novamente abaixo do plugin A1E1. E vir em importar. E aqui vai ter a opção de importar o site. O tamanho máximo do arquivo. E basta arrastar o backup. Que ele vai importar corretamente. O backup que você criou do seu site. Na data anterior. Então com isso agora. Você já conseguiu fazer o backup do seu site. Aqui no WordPress. Sem depender da sua hospedagem de sites. Então essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir. Aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda. Para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula. E tchau. Tchau.